E fala galera! Começando mais um vídeo com esse criptomoedas! E galera, beleza? Eu sou o Dash, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês! E antes de mais nada galera, já deixa o like aí, se inscreve até o sininho pra não perder as dúvidas. E galera, olha só, vocês como bem já sabem aí que eu vi esse problemito aí com o YouTube, com o Papai YouTube. E aí a gente tá com o nosso segundo canal também aí. Quem não é inscrito aí galera, ganhando grana né, do Baidacho. Já vai aí, vou deixar o link na descrição. Vem aqui, ajuda, se inscreve aí, curta aqui os vídeos que já tem. Vou tá postando mais vídeos nesse até o final deste mês né, quando aí a gente aí fica com a barra limpa aí no Papai YouTube. Porque a gente sabe que o YouTube tá aí com essa cisma, com esse tipo de canais aí. E também quem chegou agora de paraquedas já vai se inscrevendo aí no nosso canal principal das Bitcoins e Criptomoedas. Se inscreve, vem aqui curtir os vídeos, assista os vídeos que não viu ainda e vem aqui nas playlists e show, show, show. Então galera, não mais é isso aí, deixa esse like pra ajudar a gente aí, vou dar 5 segundos. Vou contar até 5 pra vocês irem aí e ajudar aqui o Dashim aí pra gente tá voltando feliz. Então, é 1, é 2, é 3, é 4 e é 5. Então, bora pro vídeo. Sim galera, aproveita e segue aí no Instagram. Oswaldo__Dash__Alencar. E aí, vem fazer parte aí com a gente no Instagram. Então, vamos agora começar aqui, ó, competição de referência Probit, né, o SDT, mais aí o Airdrop, Solo Eugenic, o Solo, galera. Vamos ganhar aí, Solo, que já está listado aqui na Probit Exchange, né, já está sendo feito os trades, né, as negociações aqui. E vou explicar agora como funciona aqui nesse Airdrop e a competição aqui da Probit Exchange, muito top mesmo, galera. Olha só como é que funciona. Então, a gente vai ter aqui a duração do evento, começa dia 8 de abril, né, 2020, e vai até o dia 15 de abril. Então, como é que acontece? Passou esse período, a distribuição de recompensa será processada dentro de uma semana após a data do tempo. Então, dia 15 termina, após uma semana do dia 15, e aí as recompensas serão distribuídas aqui, a qual nós vamos falar agora, que está top. Olha só, como obter o SDT, o Tether, né, mais o Airdrop Solo, né, completar qualquer uma das seguintes tarefas. Que tem aqui várias tarefas, que eu vou explicar aqui uma por uma, passo a passo, para vocês não ficarem com dúvida, fazer certinho para estar recebendo aí no dia certo. Então, a primeira tarefa que tem aqui é criar uma nova conta no Probit Exchange e completar a verificação do telefone, ou seja, é só a verificação do telefone, não é KYC. Não vai precisar você mandar documento nem nada, somente o telefone. Então, isso é fantástico. Olha só aí, a recompensa vai ser aí de um token solo, né, um token solo. E aí, para você estar recebendo, você vai ter que estar usando aí o meu link, vai estar na descrição, para você estar podendo, estar ganhando, viu. E aí, completar a verificação telefônica. Como é? Eu vou mostrar aqui a vocês, só que eu vou mostrar também como é que cria a conta na Probit Exchange. Então, vou mostrar a vocês aqui como é que cria a conta, ó, bem simples, já estou aqui com o meu link. Vocês vão entrar nesse link que eu vou deixar aí na descrição, aí vocês já vão ser redirecionados para esta página aqui, ó. Questão dentro da Xenha, aqui você pode fechar e pode também estar traduzindo aqui, ó, para português, ó, para facilitar aí. Aperto para traduzir, aqui já pode fechar e vem aqui, ó, em registrar. Você vem em registrar. E aí, é bem simples. Então, é bem simples, ó, vai colocar o e-mail, a senha, repetir a senha, o pote aqui, aceita os termos e vem em registra, né. Eu vou registrar com o meu e aí já volta. E aí vai pedir para confirmar o seu e-mail, você vai no seu e-mail, né, ó, olha, ou na caixa principal, ou lá no spam, copia o código, vem aqui e cola para verificar. E aí ele já está aqui, ó, processando. E agora aqui, ó, já foi feito o cadastro. Agora é só a gente fazer o login normal com o e-mail cadastrado e a senha. Pronto, aí aqui já está na sua conta, né, feito o login, ó, aí aqui já tem a Xenha, tem aqui o wallet, wallet, depósito, digital, stake, historic. E aqui em MyPage, vai ter aqui a sua conta principal, né, que é o e-mail que você vai entrar aqui e já vai para a sua página principal. E aqui vai estar a opção de adicionar o telefone, que é o que a primeira tarefa pede, né, adicionar o telefone. Só que eu vou fazer minha conta principal. Pronto, aí vocês vão ver aqui na opção ADD Fone, fazer a verificação, né, lembrando que não é caído com você, é simplesmente o telefone. Você aperta aqui, ó, vai colocar aqui o país e o número. Vou colocar o meu aqui e apertar em Next. Aí eles vão enviar o código, né, o SMS para o seu celular. Você vai colocar aqui, ó, o código e aí depois aperta em Próximo. Se não chegar, você aperta em Reenviar. Aí você vai apertar em Salvar, né, o número, aí vai aparecer aqui a autenticação dos dois fatores. Você vai apertar aqui em Verificar, né, vai chegar no e-mail. E agora você vai pegar o código, chegou lá no seu e-mail e coloca aqui, ó. Pronto, galera, vai aparecer a mensagem aí que o número foi adicionado com sucesso. Aí já aparece aqui o número que é na sala. E aí, o que é que acontece? Feito isso, aqui mostro os detalhezinhos como é, né, que já está adicionado. Ele já vai estar aí com um token só, né. Então aí, a primeira tarefa já feita aí, bem simples. Para a segunda, recomente aos seus amigos a se inscrever na Probit. E olha aí, simplesmente vai ter que acessar a página para obter o link de referência, né. Que é aqui, ainda não tem, vem aqui em My Page e vem aqui, ó. Referar o programa. Pronto, aí. Pronto, aí é só descer aqui. Agora vai aparecer o link de referência, né. Você pode estar copiando esse link. E aqui é somente o código também, né. Então, o que é que acontece? Compartilha o link de referência para seus amigos. E peça ao seu amigo indicado para completar a verificação telefônica também. Então, se você indicar ele e não fizer a verificação telefônica, nem ele, nem você vão ganhar aqui o 1Token Solo, que foi descrito lá na primeira tarefa. Então, os amigos que você indicar tem que fazer a verificação telefônica para todos ganharem. E, olha só, a verificação telefônica não é o KYC. Os usuários não precisam conduzir o KYC para participar. Simplesmente, só aquele telefone a gente já consegue participar. Então, aí, essa parte da referência. Você que está referindo vai ganhar 0.7 E o seu referido também vai ganhar 0.7 Solo Tokens. Então, cada um você vai estar ganhando. De cada um referente você ganha 0.7. Então, aí, muito bacana. Então, também tem aqui, além dessas tarefas, tem aqui a competição, né. Que é dos três principais usuários Probit com o maior número de referências. Então, dentro da duração do evento ganharão os seguintes prêmios. No primeiro lugar, 50 USDT. No segundo lugar, 30 USDT. E o terceiro lugar, 20 USDT. Então, os três principais ainda, além de já ganharem, né. Com as referências, vão ganhar aqui nas posições dos melhores aí. Três primeiros. E tem mais. A terceira tarefa aqui, já para ganhar mais Solos aí. Que é o quê? É baixar e instalar o aplicativo Probit para Android. Então, a recompensa é 0.8 Solo Tokens. Então, vou estar trazendo aqui no celular como é que vai baixar. E fazer esse espaço para ganhar. Então, vai ter que baixar o aplicativo Probit aqui, né. Vai estar na descrição aí para vocês acessarem. Vai ter que avaliar o aplicativo para Android, né. De preferência, 5 estrelas. E após fazer esse espaço, preencher o formulário. Que vai ser isso aqui, que também vai estar aí na descrição. Vou dar um clique em abrir aqui. Simplesmente o formulário vai ser você colocar aqui o e-mail que você cadastrou na Probit. O e-mail que você conta da Probit. Você coloca aqui e aperta em enviar. Então, olha só. Quem preencheu o formulário acima completamente, que é isso aqui, né. E criar uma nova conta Probit. Ou tem uma conta Probit existente. Se você baixar o aplicativo e já tem a conta, é só colocar os dados do login e entrar. Baixar e instalar o aplicativo Probit dentro da duração do evento. Então, você vai poder, nesse período, estar ocorrendo o AirDrops. Então, para baixar aí no Android, o link vai estar na descrição. Já vem direto aqui, né. A Play Store. Você aperta aqui em instalar. E aí, vamos aguardar instalar. Aí vai aparecer a opção login. Vocês vão vir aqui na opção de registro. Você aperta o registro e aí ele vai direcionar para essa página. Já que ela é como eu mostrei, né. Com o e-mail, a senha, confirmar a senha. Aceitar os termos e colocar em registro. Vocês vêm aqui, avaliam as 5 estrelas, né. Eu já avaliei as 5 estrelas. Deixei um comentáriozinho também aqui, ó. E aí, tá tudo ok. Se baixar depois, não vale mais. Tarefa 4. Siga Probit Exchange nas mídias sociais. Recompensa 1 só do token, né. Já, já eu vou mostrar aqui quanto é que vale os solos. E a gente lá na plataforma ver quanto é que vai dar. Então, aí, siga as contas do Facebook, Twitch, da Probit, né. E o Instagram também aqui. Então, você acessa aqui o Face. Então, bem simples. Vamos entrando aqui no Facebook. Você vem aqui na página, ó. Curte. E já está seguindo, né. Aí, vamos para o Twitter. Entra no Twitter. Vem aqui, ó. Em Follow. Vem aqui no Instagram. Aperta no link. Já vem aqui direto, né. Vem aqui em Seguir. E aí, somente aqueles que seguirem todas as contas Probit, preencher o formulário, assim, receberão o Airdrop. Então, o formulário é esse aqui, ó. Que a gente está apertando. Vem dar de cara com isso aqui. Que é o quê? Vocês vão ter que colocar aqui, ó. O seu e-mail da Probit. Vocês vão ter que colocar aqui, ó. O e-mail da Probit. Vocês criaram a conta. O que já tem. Aqui, ó. O link da URL do Facebook. Você vai entrar na sua página do Facebook, ó. Copie esse link aqui, ó. Bota no formulário. E cola aqui. Já o Twitter, ó. E o Instagram é o seu ID de usuário. Então, aqui no Twitter, você vem aqui em Profile. E aqui, você já consegue ver o seu ID de usuário, ó. Que no caso meu é esse aqui, ó. O arroba, usuário do underline dash. E o do Instagram, você vem no seu perfil. E pega aqui, ó. Seu ID de usuário. Vem e joga aqui, ó. E depois aperta em Enviar. Feito isso. Então, feito isso, você já vai estar aí. Aguardando só pra receber os tokens aí. No prazo, já que eu disse. E vamos ver quantos a gente vai estar ganhando aqui. De início, né. De mínimo. Que com as referências, você vai ganhar muito mais, ó. Primeira, 1. A segunda, 0.7. Então, tá 1.7. A terceira, 0.8. Então, 2.5 solo. E a quarta, mais um. Então, 3.5 solo. Então, a gente vai ter aqui, ó. 3.5 moedas solos. Que aqui, ó. Nesse momento, tá continuando aí. 0.225 solo, aí, cento de dólar, né. Vamos ver aqui, ó. Vezes 0.2257. Vai dar igual aí a 0.78. Vou colocar aqui quanto é que tá valendo aqui. Em dólar, né. Aí, tá valendo aí 4,01 aí. Em real brasileiro, né. Mais, o 0.7, né. O 0.7. Vamos ver aqui. 0.7. Vezes. Que é de cada referência que você vai ganhar. 0,2257. Que dá 0,15 cento de dólar, né. Que no momento aqui vai dar 0,80 centavos aí por cada referência que você tá ganhando, né. Então, aí dá pra ganhar muito se você também aí conseguir bastantes referências. Então, olha aí. Pra fazer o trailer, né. É bem simples. Se a gente recebesse, por exemplo, 50 solo. Vai dar aí 11.285 dólares, né. Apertar aí aqui em Celca pra vender. A gente aí já faria o trailer para o SDT. Aí, depois você vê o que faz. Se troca por Bitmon, se envia pra outra carteira. Eu sei que vai mandar aí. Então, a Probit já está chegando aí no Brasil, viu. Com a sede. Vai aceitar aí cartão de crédito e débito. E também aí, mais na frente, por boleto. Tá vendo aí. Então, vai ser muito show aí. Tá comprando aqui já direto na Probit. Uma dessas três formas. E a Probit aí já trouxe vários airdrops dela também aí. Muito top mesmo aí. Vale a pena não ficar aí atualizando aí. Quando chegar as novidades que eu estou trazendo aqui pra vocês no canal. Né. Junto aí com a Probit Exchange aí. Que está show de bola.